Oi pessoal, estou aqui fazendo esse vídeo para explicar para vocês como que eu vou fechar a nota de redação no segundo bimestre, tudo bem? O pessoal da secretaria já está me cobrando, né? Então eu preciso entregar algumas as notas de vocês de redação do segundo bimestre e eu queria entregar essas notas até terça-feira da semana que vem. Então a gente tem até terça-feira da semana que vem para fechar essas notas, tá bom? Para que eu possa entregar ali as notas ali na secretaria do segundo bimestre, tá bom? De redação. Bom, quero fazer aqui primeiro um comentário, tá? Que é o seguinte, o pouco que eu vi dos textos de vocês quando a gente ainda estava ali nas aulas presenciais, né? Foi pouco tempo esse ano, tive pouquíssimo contato com vocês de aula presencial, tá? Mas o pouco que eu vi ali e também o que eu estou vendo aqui nas aulas virtuais das atividades que vocês estão me fazendo Eu já estou com uma segurança para dizer que vocês não têm problema de nota de redação aqui para o terceiro ano, tudo bem, pessoal? Todo mundo escreve bem, todo mundo sabe fazer uma dissertação, tá? Então eu acho que não vai ter problema de nota aqui, né? No terceiro ano, tá bom? Só quem não fez nenhuma atividade, quem não fez nenhuma redação, aí é lógico que vai ter algum problema. Mas quem tem feito, quem tem me mostrado, eu estou vendo que escreve bem, eu acho que não vai ter problema. A minha grande preocupação não é com as notas que vocês vão tirar aqui nos bimestres, aqui não. A minha grande preocupação, você sabe, né? É a redação que você vai fazer lá no vestibular, no final do ano. Essa é a grande preocupação, tá bom? Eu acho que você deve ter percebido como que é o meu curso de redação. Você se lembra que a gente começou ali bem no básico, né? Lembra da primeira aula? Uma frase de tese, e aí nós fomos desenvolvendo primeiros parágrafos, né? Vários tipos de primeiros parágrafos. Aí a gente entrou na questão da argumentação, já vimos a conclusão, tá bom? Estamos aqui nesse estágio atualmente. Mas eu tenho que dizer pra vocês, ainda tem muita coisa pra conversar, viu gente? A gente não chegou nem no meio do ano. O que eu quero dizer é que para o atual estágio, eu acho que está muito bom a atividade de vocês, tá bom? Mas, para o vestibular, lá do final do ano, nós ainda vamos ter que conversar bastante, vamos evoluir bastante. Eu tenho certeza que o seu texto ainda vai melhorar bastante até outubro, novembro e dezembro, né? Quando começam ali os vestibulares, tá bom? Então, temos que conversar ainda. É isso que eu quero dizer. Mas, e a nota aqui do segundo bimestre, né? Eu vou dar duas opções. Preste atenção, tá bom? Duas opções. Não quero prejudicar ninguém, tá bom, gente? A gente vai conversando, tá? Os alunos que estiverem com algum problema, tá bom? Eu não quero prejudicar ninguém com nota, não. Então, como é que eu vou compor? Primeira opção, uma nota a partir das atividades. Essas atividades que muita gente está me mostrando, não são todos, tá? Mas a maioria da sala, com certeza, está me mostrando. Vale 20 pontos. São quatro atividades, tá? Eu vou falar aqui para vocês quais são. Aquela redação sobre a vacinação, mas a campanha de vacinação, lembra dessa, né? A redação sobre as conclusões, aqueles três tipos de conclusões. A terceira atividade, a redação sobre o isolamento horizontal ou vertical, né? No caso aqui do coronavírus, tá bom? Qual isolamento que você acha que é o mais adequado. Essa foi a terceira atividade. E a quarta atividade é essa que nós vamos terminar hoje, sobre o adiamento do Enem, tá? E aí é o seguinte. Você fez, ganhou todos os vistos dessas quatro atividades, 20 pontos. É a tua média do segundo bimestre, tá bom? Agora, e para aqueles que não fizeram nenhuma atividade, ou fizeram pouquíssimas atividades, tá bom? Dessas quatro, me mostraram um parágrafo de uma, ah, ficou com cinco de média, tá? Ou então tá com zero. Aí, então, a segunda opção. Eu vou pedir que você faça uma redação de 30 linhas sobre esse último tema, o adiamento do Enem. Tem a proposta, tá bom? Aí você pega, né, comigo essa proposta. E até terça-feira, da semana que vem, você tira uma foto do teu caderno, dessas 30 linhas, o texto inteiro, para que eu possa dar uma nota, eu vou dar uma nota de 0 a 20, tá? Nessa redação, de 0 a 20, tudo bem? Então tem essas duas opções. A opção das atividades e a opção dessa redação inteira, que eu vou dar uma nota de 0 a 20, tá? Eu não vou somar e dividir por 2, eu vou pegar a nota maior. Tudo bem, pessoal? Então, vamos esclarecer, então, o que vai ser a atividade hoje. Hoje, daqui a pouco, quando eu terminar esse vídeo, vamos dedicar essa aula a finalizar a atividade do adiamento do Enem. O terceiro e o quarto parágrafos. Então, quem tiver com parágrafo de outras atividades atrasadas, não é agora, tá bom? Nessa aula agora, que a gente vai dar continuidade aqui depois do vídeo. Essa aula, aqui na sequência, é só para o terceiro e o quarto parágrafo da última atividade, tá? Do adiamento do Enem. Então, tudo bem? Muito bem. Finalizado isso, hoje à tarde, mais à noite, eu vou compor essa nota, então, de 0 a 20. Entenda, é uma nota parcial, tá bom? E aí, amanhã, eu vou entregar para a Lílian, tá? E a Lílian vai divulgar para vocês essa nota parcial de redação, de 0 a 20. Tá lá, você tirou 20, tá bom. Então, já não tem que fazer mais nada, é a tua nota do bimestre, tá bom? Agora, você tirou, você viu lá, com a Lílian, tá 5, tá 0. Ah, então, você faz essa redação. Essa redação inteira, 30 linhas, sobre o adiamento do Enem. E você tira uma foto do caderno e me envia a data limite, é terça-feira da semana que vem. Tudo bem? Vocês entenderam? Tá bom? Então, ou a nota da atividade, ou a nota da redação, eu vou pegar a maior, tá? Quem, por acaso, vamos supor que você ficou com essa nota parcial, você ficou com 19, tá? Vamos supor. Então, ficou faltando ali um parágrafo de alguma atividade. Aí, você entra em contato comigo. João, o que que tá faltando? Aí, eu vou olhar aqui nas minhas anotações, eu vou te falar, ó, tá faltando o último parágrafo da atividade X. Aí, você manda a foto, tá? Eu marco. Aí, você fica com 20 também, tá bom? Então, acho que cada aluno tá numa situação aí específica, né? Os alunos que forem entrar em contato comigo, pra ver aí o que que tá faltando, só peço que tenham paciência, porque eu não sei se eu consigo responder na hora, tá? Porque tá as duas salas, né? Estão conversando comigo, tem lá também as duas salas do COC. Então, pode ser que eu te responda só no dia seguinte, mas eu vou responder. Tudo bem, pessoal? Então, resumindo. Hoje, mostrar o terceiro e o quarto parágrafos da redação sobre o adiamento do Enem. Vou ver só isso hoje. Mais tarde, mais à noite, vou fechar a média parcial. Vou entregar, vou tentar, né, entregar pra Lílian amanhã, que vai divulgar. E aí, você vê a tua nota e vê o que que você quer fazer, tá bom? Ficar com essa nota, ou então tentar fazer a redação que você tem que me entregar até terça-feira que vem. Pode me entregar antes, tá? A foto do caderno, tá bom? E, como eu falei, eu não vou somar e dividir. Eu vou pegar a nota maior. Você tá com 5 de atividade. Tá com 18 de nota de redação, né, dessa redação que você fez inteira. Eu vou dar 18. Tudo bem, pessoal? Então, vamos aí pra nossa atividade.